Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Far Cry 4, mano. Estamos aqui para mais um episódio aí da nossa série e vamos realizar hoje, galera, uma missão aí do modo campanha, né mano? Uma história aí do jogo, então desde já eu já conto com o like de você aí, você que está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Já está acontecendo uma treta aqui, mano, e eu vou com a minha pistolinha que eu comprei ela esses dias, eu liberei esses dias... Ai, não abre essa bosta desse portão. Hoje a gente vai fazer uma missão do Lóginos, galera. Aqui, ó, evento de karma, conflito. Ajude os rebeldes a lutar. Toma. Caraca, o cara não morre, mano. Nossa, na cara. Aqui tem mais, galera, ó, aqui tem mais, ó. Toma, trouxa. Caraca, moleque, essa pistola que eu comprei é muito pica, galera. Comprei no episódio aí que eu gravei com o Lucas, mano. Você que não viu o link do vídeo, está aí na descrição, beleza? Foi o episódio anterior. Quer ver? Eu vou sair e eles vão me chamar para conversar. É, eu acho que eu me enganei. Peguei essa plantinha aqui, galera, e bora lá fazer a missão do Lóginos. Está aqui perto, aqui, ó. Eu acho que a missão do Lóginos não é para o caminho dourado, não... Como que eu vou dizer? Não conta com a missão do caminho dourado, claro que não, né? Mas se a gente não fazer ela, não vai liberar missões para o caminho dourado, entendeu? Não vou voar nesse negócio, não, cara. O barulho desse é chato pra caramba. Vamos subir aqui. O próximo episódio aí vai ser no online, galera. Eu e o Lucas, nós vamos caçar o animal raro do Kirat Fashion Week. Entendeu? E aí, pessoal. Daqui a pouco aparece um tigre e mata todos vocês. Namastê, Jay. Nossa, tô mal. Namastê. Namastê. Caraca, moleque. Galera, eu gravei uma missão do Willys, galera. Só que o vídeo bugou, bugou, bugou. Eita, tem corpos aqui, mano. Tô escutando barulho de águia. Tô escutando barulho de águia. Olha aqui, galera, que lugar estranho. Se liga, parece ser doido. Vambora, vambora. Cara, o barulho dessa águia não é confortável, não, mano. É aqui, galera, que está a missão do Lóginos, ó. A águia? Se vira aí com a águia, malucão. Pega essa plantinha aqui. Vamos pegar esse baú aqui. A gente precisa de dinheiro. Munição de pistola. Cinco mil reais. Opa, escutei um barulho aqui. Ah, são javalis que estão ali, galera. Vamos fazer aqui a missão do Lóginos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. É bom te ver de novo, AJ. Veio para a obra do Senhor? Acho que sim. Temo confissão a fazer, AJ. Eu temo o mal, não o mal dos homens, pois isso é fácil de lidar. Não, temo o mal dentro de mim mesmo. Lembra-se de meus pecados? O negócio terrível do qual falei? Está falando de diamantes, né? Sim, e que o sangue do cordeiro lave todos os meus pecados. Mas para mim purificar, devo me arrepender e fazer um ato de contrição. Há mais desses pecados aqui em Kirat. E eles devem ser rastreados. Comece encontrando uma ovelha perdida. Sigam, e chegará um cofre. Traga para mim o que encontrar dentro. Saquei. E ele chamou seus amigos e vizinhos e disse Rebozijem comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu, hein? Uma caçada breve. Esse é o nome da missão, galera. Está a 390 metros daqui, cara. Vamos montar nesse quadriciclo aqui para a gente estar indo. Só não acho que aqui é um lugar legal para a gente descer, né? O que é isso, cara? Uma pedra. Que delícia. Ai. Agora dá para a gente acelerar, galera. Ui. Reduz. Siga o contrabandista até o destino sem ser detectado. Siga e permaneça próximo dele. Beleza. Então bora, né? Mate o alvo e leve a sua chave ao depósito do diamante de sangue. A gente tem que subir aqui, galera. Eita. Aqui, ó. A gente vai ter que descer aqui. Deixa eu descer aqui já de uma vez. Subir pelo ar. Cara, eu gostei muito dessa pistola, mano. Por isso que eu estou usando ela aqui. Boa, AJ. Contrabandista se aproximando. Não seja detectado. Olha lá, galera. Está passando lá embaixo, ó. Siga o contrabandista. Vou seguir ele nesse carro aqui, mano. Nossa, tem outros caras junto com ele. Nossa, é tão gostoso entrar no carro e não estar passando aquelas músicas do... Da... Não estar passando aquela rádio do Kirat. Ô, rádio chata, velho. Se eu tivesse como derrubar essas torres de cima, eu ia derrubar. Ei! Ai! Eu fui... Eu fui... Ah, o contrabandista escapou. Vamos tentar de novo, galera. Vou tentar não ser detectado dessa vez. Eles me viram, cara. Eu nem sei como que eles me viram. Eu não fiz nada demais. Não... Não aproximei. Eu sei que de uma hora pra outra os caras me viram. Mas então, beleza. Vamos descer aqui agora. Eu já ia falar que segui ele. Estava fácil demais. E os caras vão lá e me ver. Vou manter uma distância boa, assim. Pelo menos uns... 80, 100 metros dele. Que aí eles não tem... Eita! Ah, parece que o carro de trás freia, galera. Tá vendo? Eu tenho que ficar atividade. Ó, ó. Eles estão muito devagar, mano. Por isso que... Eu acho que eles estão longe. Eu pulo lá e acelero. Aí eles estão logo aqui, ó. Vou estar indo mais devagar, assim. Pra eles não me detectarem. Olha lá eles lá, ó. Nossa, que drift, hein, galera. Ó, o contrabandista tá longe demais. Ponto de checagem alcançado. Se a gente morrer alguma coisa aqui, galera. A gente já vai restaurar aqui, entendeu? Ó, mate o contrabandista. Certeza que vai tá cheio de gente ali, né? Não vai ser fácil. Então eu já vou subir por aqui, ó. Pra tá matando o contrabandista. Olha lá, ó. Daqui eu já vi alguém. Vou usar a câmera pra tá marcando eles, galera. Cadê o contrabandista? Ele ainda tá no carro. Caraca, mano. Tem muita gente ali. Só que... Eu acho que a gente dá conta, sim, galera. A gente já apaga um aqui na sniper já, ó. Eu queria matar o contrabandista. Deixa eu ver se eu já tenho visão dele aqui. Aí eu mato ele primeiro. Depois eu só vou matando os caras. Pera aí, Jay. Toma a distância e vai. Corre, Jay. Você não consegue subir aí, mano. Caraca. Só correr, ó. E pula. É, não vai subir aqui não, galera. Aqui ele sobe. Também sou burro. Aqui, galera. Daqui eu tenho a visão do contrabandista. Entendeu? Já tá perto. Já tem que dar um headshot nele, mano. Headshot, man. Headshot, man. Aí, galera. O contrabandista já era. Saquei o cadáver do contrabandista, mano. Os caras já estão todos... Até agora eles não viram que o cara morreu, mano. Toma. Caraca, eles não viram que o pessoal... Ah, agora eles viram. Eles não tinham percebido que os caras estavam morrendo, não. Parei, maluco. Errei. Tá vendo? Por isso que eu perco na sniper com o Lucas no GTA, galera. Por isso. Eita, eita, eita. Ah, me viram. Me viram, galera. Toma, vacilão. Você também. Vem, vem, vem. Isso, 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 isso. Toma. Eita. Recarrega. Toma, otário. Boa, galera. Aqui foi mais fácil, cara. A gente conseguiu matar... É... O contrabandista de longe. Entendeu? Cadê? 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 Cadê o... Preciso saquear ele, cara. Não tô conseguindo. Não, me dá minha arma aí. Tá doido? Me dá minha arma. Não tô conseguindo. Deixa eu mover esse cara, mano. Vem cá, que aí eu consigo saquear ele. Não, aqui eu já peguei... Ah, já peguei a chave já. Boa, galera. Esse baú. Isso aqui não abre. Certeza que vai ter mais alguém aqui, mano. Será? Entre no depósito. Agora a gente tem a chave e fica mais fácil de entrar. Aí, ó. Nossa. Tacar umas pedras ali, galera. Silenciador, rapaz. Aqui não. Toma. Headshot, man. Pegue o diamante, cara. Agora cadê o diamante? Opa, aqui tem kit médico. Cadê ele? Pegar itens. Ah, são esses os diamantes. Ponta de checagem alcançada. Fuja com o diamante de sangue. Então, agora a gente tem que fugir, né? Nossa. Olha o mapa, galera. Olha o mapa. Chegou muitos inimigos aqui, mano. Encontre a fonte do perigo. Re-eliminem. Não, tira. Fazer assim, galera, ó. Primeiro eu vou jogar uma lá na porta, ó. Entendeu? Agora eu jogo um aqui. E faço assim, ó. Aí, o que que eles vão fazer? Eles vão vir ver quem deu esses tiros, entendeu? Aí, na hora que eles vierem... Ah, lá, Rockbar. Só que eles não querem entrar. Vem. Cadê, 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 cadê? Deixa eu chegar aqui, galera, porque... Tem, e eu tô aqui. Vem, vem, vem. Cara, cuzão, velho. Os caras não vêm, galera. Eu tô aqui, porra. É, deixa eu pegar minha pistolinha aqui, top. Caraca. Ai, a bala da minha pistola acabou, mano. Entra aqui, viado. Entra aqui, ó. Matei um cara lá, ó. Sem ver, mano. Vem. Deixa eu pegar minha bomba aqui, que eles não vão vir. Eita. Toma, trouxa. Ai, ai. Nossa, aquele dali... Ah, você quer brincar de 12? Toma, trouxa. Toma. Vocês querem brincar de 12? Me dá minha bomba aqui. Minha C4. Vou ter que fugir nenhum carro deles, galera. Porque vocês já sabem, né? Certeza que vai vir muita gente. Vamos dar uma rézinha aqui. Aí, ó. Eita. Não capota, não, cara. Não capota, não. Nossa, tem atirador de elite, galera. Ai, ai. Nossa, mano. Vai, vai, foge, foge. Caraca, mano. É, leve o diamante de sangue até o ponto de entrega. Cara, tá vendo essa rádio aí que eu odeio ela, galera. Tá louco, mano. Vou ter que dar a volta nesse rio pra tá entregando o diamante de sangue. E eu não vou descer lá, não, cara. Não, cancela isso aí. Vou dar a volta não. Vou atravessar o rio aqui. O rio, o lago, sei lá o que que é isso. Beleza, beleza, beleza. O problema é nadar, né, galera. Porque esses peixes do capeta que fica aqui, ó. Vambora, AJ. Vamos rápido, AJ. Vamos rápido. 200 metros, galera. Já tá praticamente aqui, cara. Foi aqui que o rinoceronte atacou o Lucas uma vez, sabe? Certeza. Ele foi, ele foi... Ele atirou no rinoceronte, o rinoceronte me... Correu atrás de mim, o rinoceronte saiu de perto de mim e correu atrás dele. Vacilão. Lixo. Parkour, maluco. Ali, ó. Tá igual a fuga lá, parkour lá no canal do LSR. Chegamos aqui, galera. Eu creio que é só deixar o diamante aqui e... Acabou, viz. Cadê, cadê, cadê? Aí. Uma caçada breve. Missão completa. Tranquilo, galera. Essa missão foi de boa. Ainda não apareceu... A habilidade brigão da munição foi desbloqueada no menu de habilidade. Ok. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam aí de estar deixando o like. Se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! 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 Tchau, tchau.